A gente fala agora sobre educação, ontem teve início o ano letivo na rede estadual de ensino, nós falamos aqui que em três escolas as aulas não começariam ontem devido às reformas, e para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como que está a situação da rede estadual, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Marisette Bazek, a coordenadora do Núcleo Regional de Educação aqui em Três Lagos, a nossa entrevistada do dia. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes, obrigada por estar aqui. Professora, ontem a gente trouxe uma reportagem aqui falando sobre o início do ano letivo, e como que foi ontem então nas escolas, vocês estiverem acompanhando, como que foi o primeiro dia de aula? Graças a Deus foi tudo tranquilo, né, os professores, eles se retornaram no dia 13, ele teve toda uma formação de acolhimento a esses alunos, então foi bem tranquilo, não tivemos problemas. Só em três escolas que as aulas não foram iniciadas ontem por conta de reformas. Isso. A escola Afonso Pena, ela iria iniciar as aulas normalmente, mas como está chovendo muito, não teve condições de terminar a reforma e ela só vai iniciar no dia 6. E aí, no caso da escola Afonso Pena, é que abriga os alunos, inclusive da zona rural, que nesse momento não vem para a escola por conta disso, né? Isso. E na escola Fernando Correia, que é a grande polêmica, né, porque vocês conseguiram lá a faculdade AM, para esses alunos estudarem, aí tem toda aquela questão da distância, o que vocês resolveram ontem? Teve uma reunião, inclusive, para discutir esse assunto. Sim. É, porque a escola Fernando Correia, ela tem 18 salas de aula, né? Aqui em Terezagoso não tem um lugar para abrigar uma escola assim, né? Então, o único local que nós encontramos, que os pais ficam assim, ah, por que que não pôs na unidade 1 da UFMS? Por que que não colocou em outro lugar mais próximo? Não existe. Foi o único local que vocês encontraram. O único local. Quantos alunos são do Fernando Correia, professora? 1.500, 1.600 alunos. São muitos alunos, né? Muitos alunos, 18 salas de aula. Então, não teve condições. E faz tempo que a gente está nessa logística, acompanhando essa reforma, para ver se ia dar tempo de terminar e voltar com as aulas. Mas, infelizmente, não deu. Está tudo destelhado. Você esteve lá, viu a situação que está e a gente já foi se programando, porque é uma burocracia muito grande alugar um prédio do Estado, né? Para alojar uma escola. Então, a gente já foi fazendo isso bem tranquilo e vendo essa situação, né? Te falar para você que a maioria dos alunos que estudam na escola Fernando Correia tem posses, vamos dizer assim, né? E a gente se preocupou com aquele que mora lá, nós temos alunos da Vila Verde, que estuda no Fernando Correia. Agora, você me pergunta por quê? Porque ele quis que o filho estudasse lá, porque acha que o Fernando Correia é a melhor escola. E então, pai, como é que o senhor vai levar seu filho? Não, eu tenho carro. Agora, ninguém tem carro. A maioria não tem carro para levar os alunos. Né? Então, veja bem. Então, a gente se reunimos com o transporte, veja que isso também é uma logística, né? O Estado, o governador tem que estar inserido, porque vai pagar esses passes. O prefeito também se preocupou muito nessa logística. E, para nossa surpresa, 549 alunos pediram o passe. Como fazer essa logística? Existe ônibus nessa cidade para isso? Então, graças a Deus, o dono da empresa foi participar da reunião e falou, não, eu tenho um ônibus que leva mais alunos, eu vou colocar, né? O prefeito se preocupou muito com isso. A secretária de Educação, todos nós fizemos um esforço tremendo para que a gente fizesse essa logística, né? Então, a gente quer aqui tranquilizar os pais, que o ônibus, ele vai passar em frente à Escola Fernando Correia, vai passar nos bairros, aonde fez a logística, Ana. Tá? Porque o transporte pegou todos esses alunos que fez passe e fez o mapa de onde o aluno mora, tá? Para onde ele vai e para também depois o retorno. E aí a gente se reuniu para como será esse retorno, né? Por quê? No período da manhã, então, eu já vou, assim, adiantar o pai, que tem pai que dizendo assim, como uma criança vai sozinho até lá? Olha, para ir no transporte escolar, a criança de menos de 11 anos tem que ir acompanhada do pai, né? E o restante, não. Nós temos dois alunos, dois alunos com menos de 11 anos. No período da manhã, estuda só as salas do nono ano ao ensino médio, já são adultos, né? E no período da tarde, sim. Aí tem os sextos anos, sétimos, oitavos e nono. Então, a gente fez toda essa logística. E o que a gente quer aqui? Pedir a compreensão do pai, né? É preciso que nesse momento todos nós se unam e façam a nossa colaboração. O Estado está fazendo a dele, o município está fazendo a dele, o pai também tem que fazer a dele, né? Ontem eu já mandei um documento para o Ministério Público explicando toda essa situação, por quê? Alguém vai ter que dar uma solução se não for essa, né? E não existe outra solução. Por quê? Os alunos ficarem remoto, né? Não existe justificativa mais para isso. A pandemia já passou, nossos alunos tiveram uma perda muito grande, né? E nós não queremos que nossos alunos fiquem, né? O Estado está dando aí toda a cobertura para que a aprendizagem aconteça. Então a gente quer pedir a colaboração dos pais nesse sentido, tá? Porque foi arrumado o local, o local que a senhora colocou, que comporta essa quantidade de alunos, mais de mil alunos, é o prédio da faculdade Aemius, o governo do Estado está pagando o aluguel do imóvel, e vocês também, a Prefeitura, enfim, parceria com o governo do Estado, cedendo o transporte, o ônibus. Ainda assim tem alguns pais que acabam não colaborando com a situação. Esquece do estatuto, né? Esquece do estatuto, da minha responsabilidade como pai, né? Porque nós estamos fazendo o nosso dever, estamos oferecendo a ele todas as condições para ele ir para a escola. Mas você sabe que às vezes ainda tem alguém, por exemplo, nós podemos encontrar alguém, uma criança especial, que às vezes não tem condições de ir do ônibus. Eu quero falar para essa mãe que eu estou lá à disposição. Todos os problemas que acontecer, nós vamos resolver sem prejuízo a aprendizagem desse aluno. E vocês estavam com uma preocupação, inclusive, em relação à questão do trânsito, né? Na Ranufo Marques Leal, que é uma rodovia, por isso vai ter o transporte, então não vai ter esse problema, né? Isso, a nossa preocupação é o aluno ir de bicicleta, né? Até lá e atravessar essa rodovia. Então, por isso que vai ter o transporte. E mesmo assim, com essa quantidade de alunos, né? De pais que quiseram o passe, vocês vão levar mais de 500 alunos, vão ser transportados de ônibus. Quase 600 alunos. Quase 600 alunos. Isso. Nos dois períodos de manhã e tarde? Nos dois períodos de manhã e tarde. E os pais que tiverem condições, aí levam de carro, né? A gente teve lá uma grande maioria que se prontificou, que vai levar seu filho, né? E tem outros que moram, nós temos alunos que moram na Vila Piloto, Vila Alegre. Estuda aqui no Fernando Correia. Estuda aqui no Fernando Correia. Pra ele não ficar perto agora. Fica perto agora, agradeceu. Então, é assim, né? O ser humano é isso. E vocês têm uma previsão pra quando que a reforma da Escola Fernando Correia será concluída? O engenheiro pediu cinco meses. Cinco meses. Então vai esse ano, praticamente, o primeiro semestre, né? Até agosto, eu acho, né? Que a gente já retorna de volta. E com essa chuva arada também. Isso. Se o tempo contribuir, né, Ana? É. Porque tá chovendo muito. Se o tempo contribuir, porque com esse tempo não tem condições. Além da Escola Fernando Correia, Bazé, tem outras escolas, conforme a senhora falou, Alfonso Pena, passando por reforma. E a Escola Bom Jesus, que as aulas também foram adiadas. Isso. A Escola Bom Jesus também está passando por essa situação, né? Já ia iniciar as aulas, mas a gente teve problema no telhado, né? Por causa da chuva. Então a gente recuou, né? As aulas lá vão iniciar segunda-feira, tá? E a cozinha não vai ficar pronta. E olha, e olha o trabalho do diretor, né? E dos funcionários administrativos dessa escola. Eles vão fazer a comida em outro local, tá? Que é em frente da escola. Mas tudo vai ocorrer normalmente. Certo. Só pra gente deixar registrado aqui, a Margarete Lopes diz, olha, é incrível, né? Moro na Vila Piloto desde 1992. Minha filha estudou no Fernando Correia, assim como existem alunos hoje que moram na Vila Piloto e que nunca ninguém fizeram nada por eles, né? Ela não consegue entender por que toda essa polêmica, por que os alunos não podem estudar. Enfim, né? É complicado, né, professora? É, e quando aqui em 3 de agosto só tinha uma fãs pena, né, Ana? O pessoal vinha de todo jeito, né? De todos os bairros, né? Estudar na escola, mas é assim mesmo. E os alunos que moravam na zona rural tinham que dar tanto estante, né? Tinha. Tudo é motivo pra reclamar também, né? É, você viu que a gente foi organizando, né? Quando a gente assumiu a coordenadoria e sentei com a doutora Ana Cristina pra gente colocar no lugar só esses alunos da zona rural. Mesmo porque o estatuto, né, dava ele a esse direito. Que o ônibus ficava muito tempo rodando na cidade, o aluno chegava na sua casa à noite, né? E a gente organizou tudo, essa gestão pra que acontecesse tudo na mais perfeita paz, que a gente pudesse favorecer isso ao aluno, né? Pra que a gente não respondesse processo pro Ministério Público. A gente cuida de tudo isso, né? Pra fazer toda essa logística. É o nosso dever enquanto educadora. Perfeito. Em relação às contratações, professores, tudo certinho? Começou bem ou é faltando professor em algum lugar, diretora? Nada. Graças a Deus este foi um ano que a gente organizou, assim, tudo. Quinta-feira, todas as escolas já estavam com seus professores. Agora o que ocorre, né? Tem professor que ele espera iniciar a aula e entra com atestado médico. Isso acontece. Já teve professor pedindo, entrando com atestado, né? Já, já. E a gente já teve que substituir ontem, mas é imediato, né? E nós temos a lista do processo seletivo e aí a gente olha já no... Quem é o próximo, liga, né? Pra ver se essa pessoa tá podendo pegar mais aula. E assim a gente vai organizando. Tá certo, Bazeia, a gente quer agradecer pela sua presença, deixar os microfones abertos aí pras suas considerações, que seja um ano letivo tranquilo, né? Amém. Que seja. Obrigada, viu? Estamos à disposição.